A Patrulha do Consumidor está na zona leste da cidade de São Paulo, na Vila Londrina, ao lado da Jéssica Carolina e da Jéssica Fernandes. As duas são amigas. A Jéssica comprou pão em uma padaria para servir numa sopa. Isso. Para sua amiga. Isso. Olha só, gente, a situação. A padaria Meirelles, né? Nova Meirelles. Agora eu vou mostrar o pão para vocês. Olha o que elas acharam no meio do pão. Um arame. Vocês acharam o arame no pão e imediatamente vieram reclamar. Sim. Eu pedi, inclusive, o comparecimento do Marco, coordenador do Procon da Capital, junto com a equipe, porque num caso como esse, em que a gente encontra arame no pão, é evidente que a gente precisa de uma fiscalização. Quando vocês vieram reclamar, o que eles falaram para vocês? O gerente da padaria do período da tarde, ele falou para mim que era mentira, que não tinha como um pedaço desse de arame num pão. Eu tentei falar com o dono, ele não me passou o telefone, quis conhecer a cozinha, ele não deixou entrar. Que é direito do consumidor. Porque eu queria identificar se tinha algo parecido com algo que tinha no pão. Você não conseguiu ocupar o fiscal, eles não emitam? Não, eles não emitam. Não, eu paguei no dinheiro, eles não emitam. Não emitam. Vamos lá. Com licença. Boa tarde. Quem é o proprietário da padaria, o gerente, por favor? O proprietário do fiscal, o senhor Henrique. O gerente. Como é sua graça? Edivelto. Edivelto? Edivelto. Edivelto. Edivelto, você conhece a Jéssica, sua consumidora? Sim. Ela veio aqui reclamar pra você que ela encontrou um arame no pão? Veio ontem, ontem ela veio. Veio. Qual foi a providência que você tomou quando ela te trouxe esse pão com arame? Não, ela não trouxe o pão. A princípio, ela veio aqui e reclamou com o funcionário que trabalha aqui. Falou que tinha achado um pedaço de plástico no pão. Isso foi na sexta-feira. No domingo, ela veio. Falou que tinha achado um arame e falou com o rapaz. Também não trouxe o pão. Aí ontem, ela veio e conversou comigo que tinha achado um arame. Aí eu pedi desculpa pra ela, porque tava tomando as providências cabíveis. Que providência você tá tomando? Eu quero que você já aproveite e fale pro Marco, que é o coordenador do PROCON. Você tá, a partir de agora, sofrendo uma fiscalização. Não, porque isso não é coisa que se faça, né? Não dá pra gente explicar um pão com arame dentro. Com certeza. E a primeira providência que você devia ter tomado era dado acesso a ela da sua padaria, da parte interna da padaria, pra que ela tivesse consciência de que vocês têm um ambiente limpo, que isso daqui foi só um acidente, etc. Mas não te deixaram. Não, ele falou que não podia. Não podia? Tinha que ser com a vigilância sanitária, com alguém responsável, com o órgão responsável. Eu falei que eu tinha que conversar com o proprietário, porque eu não tinha autorização, entendeu? Pois é, mas além... Eu tentei ligar pra ele no momento, pra ele conversar com ela. Mas além disso, eu acabei de ver você vendendo um produto pro consumidor. O que você acabou de vender? Cigarro. Cigarro. Por que você não emitiu o cupom fiscal? É que eu tava... Não é que você tava. Porque você também não emitiu o cupom fiscal, e é hábito de você, de acordo com o que elas estão me dizendo, nunca emitir cupom fiscal. Isso é crime contra a ordem tributária. Vou mostrar o que a lei diz, segura aqui pra mim, por favor, pra que você tenha conhecimento da sua responsabilidade. Porque o crime não é praticado pelo dono da padaria, é por quem está no caixa. Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, seria o cupom fiscal, relativo à venda de mercadoria, ou prestação de serviço efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação, pena, reclusão de dois a cinco anos, e multa. Então, não emitir nota fiscal, inclusive na presença de duas autoridades, fora os fiscais do PROCON que estão aqui, é crime. O que o PROCON vai fazer agora é passar a fiscalizar. E a fiscalização passa primeiro por preço nos produtos. Estou vendo aqui que alguns produtos têm preço, outros estão sem preço. Ou você tem preço na gôndola, ou você tem preço no produto. Aqui você está certo, e aqui você está errado. O que está exposto à venda tem que ter preço. Olha aqui, ó. Aqui tem preço. Tá faltando na margarina. Então nós vamos agora acompanhar o PROCON aqui na pagaria. E ver as condições de higiene do estabelecimento. Isso daqui, depois que vocês temeram o pão, tem que limpar. Olha aqui, onde é que a faca está enfiada. Tem que limpar tudo isso. Não pode deixar assim. E essa massa que está aí, está desde quando? Não, essa massa que é de hoje. Dá para prestar, dá para... Mas quem faz o pão? Eu não. Não é você não? E o padeiro não está aí? Não. Então, ele já foi embora. Então, tem que limpar isso aí. Não pode deixar a máquina assim, cheia de... Inclusive, ela tem que ficar limpa da massa, toda limpa. Está toda suja, ó. Tem que ficar para aí. Ó, não pode. Essa situação de falta de higiene, não pode. Também está faltando limpeza aqui, por parte do padeiro. Olha, a máquina está toda suja, cheia de farinha por todos os lados. Tem que deixar isso limpo. Cadê o forno de vocês? Olha aí, ó. A máquina toda suja. Esse tipo de coisa dá margem já. Ó a lua que vocês estão usando. A lua só falta sair andando. Não tem condições, não. Se lavar, desmancha. Aqui está o forno. A gente vê que falta manutenção. Falta limpeza. Está ruim aí de limpeza. Aí não é para menos de acontecer um acidente como a gente está vendo ali, né? Isso aqui é gordura, gordura antiga. Isso aqui é sujeiro. Então, vocês têm uma padaria limpinha, arrumadinha do lado de fora e assim aqui dentro? Esse higiene aqui está ruim. Quem é o responsável pela limpeza aqui? É, tem um faxineiro aqui. É, tem um faxineiro. Ali eles têm um exaustor. Está funcionando aqui esse exaustor? Não. Não funciona? Está ruim ao exaustor ali que não está funcionando. Ah, estou aqui. Isso daqui é o quê? É para venda isso daqui? Não, isso aí não. É para descarte. E esses pães aqui? Espera aí, deixa eu só entender. Isso daqui é para descarte. Não, é. E por que está misturado com o pão que vai ser vendido? Esse pão vai ser vendido. É, então... Então, olha aqui, você pega e está misturando. Produto que é para descarte, inclusive farinha aqui. Farinha para descarte com o pão que vai ser vendido. Essa farinha é para descarte ou é para osso? Você não pode misturar. Tudo que está aqui em cima está caindo em cima do pão. O pão que vocês vão pôr para vender depois. Se você vai deixar o pão aqui, você precisava ter pelo menos uma proteção, né? Se você não tem a porta aqui, devia ter uma rede para evitar que os insetos pouzem no pão. O alimento. Vocês têm que botar ele. Botar na cabeça e tem gente que vocês estão lidando com o alimento. Alimento é saúde. Ou veneno. Depende de como você processa, né? E também precisa de uma manutenção e uma limpeza nessa escada, né? Ou... Olha o estado da escada. Aí vocês pegam na escada e depois pegam na comida aqui. E aí você pode descer tudo isso aí. Pode armazenar o pão desse jeito aberto aí em cima. E se insetos entrarem aqui e vocês moem tudo para fazer farinha de rosca e vai junto tudo? Então, o cliente que leva para dar para os bichos, a gente dá, né? Hã? Ou seja, a gente dá para o cliente que leva para a chata, para dar para os bichos. Ah, mas não pode armazenar assim. Porque você não sabe se é para uso humano ou se não é. Você tem que armazenar fechado. Não pode deixar desse jeito aí. Aí você moe para fazer farinha de rosca, não importa se vai dar, se não vai dar. Isso aí vai ter que descartar e acompanhar. Eles vão acompanhar o descarte. Você tem que trazer... Tem água sanitária aí na padaria? Então, precisa trazer água sanitária para fazer o descarte. E aquele latão azul lá. Vou pegar aquele latão lá. Cadeira, sujeira aqui, ó. Tem as latas ali vazias. Isso aí, então, é. Limpar aqui, olha a sujeira, olha a sujeira que é em cima. Esse pó todo, essa sujeira toda, cai em cima dos pães. Os pães são patrulhados na parte de baixo, lá. Olha em cima do pão, ó. Olha a sujeira que está em cima do pão. Diante das desconformidades aqui que nós encontramos, nós vamos notificar a covisa para que tome as providências devidas. Ela não trouxe o pão aí também. Está aqui o pão. Não, pode arrancar. Não, não pode não sair de lá. Eu acho que eu vou levar isso aí, vou. Mas isso aqui não é um arame. O que é isso? Sabe o que é isso aqui? É da vassourinha de passar em cima lá. Bom, mas... Não, mas arame não é. Esse aqui, ó. Deixa eu levar o chão. Deixa eu pegar a vassourinha. Está dizendo que não é arame, que é da vassoura. Esse aqui, ó. De passar lá em cima do cilindro, lá. Liga arame. Tá. Eu ligo arame que não é arame isso aí. Isso aqui não tem a mesma textura, ó. Arame não é? É, não, mas essa textura aqui é bem mais... É o mesmo, né? É. Essa textura aqui é mais fina. Não é algo que você costume se alimentar, né? Bom, mas você tem que ver que não foi sair do que nós quisemos. Como um acidente, né? Não, ninguém está falando que foi proposital. Então, mas arame não é. Liga arame. Então, mas olha... Ah, tudo bem. Ele está torcendo como se fosse, né? Liga arame que não é. Ó. O plástico não dobra desse jeito. Se ela tivesse vindo falar comigo, eu tinha falado com ela. E arame não é. Sim. De uma forma ou de outra, não pode... Não, não. O dele não pode. Eu sei que não pode. Eu tinha pedido desculpa a ela, eu tinha falado. Nós não podemos sair para prejudicar ninguém. Mas arame não é. Eu ligado lá. Não. O senhor é o dono? Eu sou o dono. Ah, como é o seu dono? José. O senhor José. Senhor José, as condições de higiene lá atrás estão ruins, tá? Precisa resolver esse problema. O PROCON está aí fazendo auto de constatação. É, você vai ter que fazer uma limpeza geral. Em cima do forno está muito sujo. Outros lugares lá. Maceira, apetreço de cozinha. Ali no fundo, ali, onde tem o fogão ali, está pessimamente... Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá te explicar. Ó, ó, ó. A gente pegou a... A massa até aqui no botão. Tinha... É, tudo bem. Concordo. Mas tem uma mulher fazendo a limpeza aqui todo dia, né? Não, tá fazendo tudo bem. Ela não tá fazendo direito. Aqui, ó, é que você precisa arrumar isso aqui. Não pode, não pode trabalhar com esse mofo todo aqui. Aí tinha um vazamento de água, aí eu tirei, né? Mas faz tempo que você tirou, porque ó, a gente tá vendo que tá preto ali, né? Tá na hora de... Você pode produzir pão perto do mofo, né? Tem que limpar o maquinário todo. Olha, já cheguei. Aqui não é o calmo. Olha, olha o estado do maquinário aqui embaixo, ó. Aqui, ó. Põe a luz aqui pra mim, por favor, olha aí. Olha o estado do maquinário. Tem que limpar, não pode ficar assim. Isso é uma coisa que o padeiro tem que fazer toda vez que ele termina o trabalho dele, ele tem que limpar todo o maquinário pra conservação da padaria. Também não é? É mais fino. Alguma coisa mais grossa, mas pode até ser. Pode até ser. Isso não deveria estar no pão. De qualquer maneira, seja o que for. Agora, isso daqui, por exemplo, o estado disso daqui, pra fazer a limpeza, você tem que trocar, né? Pode jogar fora isso daí, porque isso daí não tem condição nenhuma de você trabalhar com isso. Coloca seu equipamento de limpeza. Em cima do forno, você precisa fazer uma limpeza em cima do forno. Tem que colocar o exaustor pra funcionar, que ele não tá funcionando. Tem que arrumar toda a fiação elétrica aqui, que você não vai conseguir o AVCB. Tá vencido o seu alvarado corpo de bombeiros, tá vencido. Foi feita uma notificação orientadora. Se o José já tá orientado às boas práticas e o que ele tem que mudar na padaria, deu prazo de quanto? Dez dias. Dez dias. Em dez dias o procurou, volta pra uma nova fiscalização. Ele tem que, além do alvará de funcionamento, ele tem que ter o AVCB, que é o alvará do corpo de bombeiros, né? E aí ele vai poder funcionar tranquilamente. Tem que tomar cuidado agora pra que essas coisas não aconteçam do jeito que aconteceu. Não pode acontecer de maneira alguma. Bom, nós vamos encerrando mais um trabalho nosso aqui, um trabalho do PROCON da Capital e da Patrulha do Consumidor.